E para ajudar o setor do turismo a enfrentar a crise do coronavírus, estão valendo novas regras para as relações de consumo. São três cenários para casos de cancelamento. Remarcação, uso de crédito e restituição do valor. O consumidor, ao decidir por alguma dessas opções, não pagará taxa adicional. Já na área da cultura, não há obrigação de devolução imediata dos cachês pagos, desde que o evento seja remarcado no período de até 12 meses.